Ah, três horas passando roupa sem parar e seis latas de spray para engomar deram certo. É uma perfeita calcinha dura como uma rocha, mas... de seda. Acho que encontrei um jeito de manter os humanos fora da casa para sempre. Meus últimos testes confirmaram que os seres humanos não podem sobreviver numa atmosfera marinha. Sacaram? É, não. Acho que a intenção dessas criaturas é nos destruir. Temos que fazer alguma coisa. Mas vou lhe dizer uma coisa. Se uma dessas rãs esquisitas tentar me comer, eu como ela. Gordo trancou a porta por dentro. Ele deve estar encerrando a prancha de surf de novo. Senhor, senhor. É bom voltar a ser eu mesmo e estar seco de novo. Nossa, tem um marinheiro maluco nos perseguindo. Tanto pra homem como pra bicho.